Eu Gosto Ser pobre é uma questão de pura sorte Eu gosto de tudo que é bonito e raro Desculpe, tudo que é bom é mais caro Não pense que a glória virá tão fácil Nobreza alcança quem tem buscado Eu gosto de caminhar devagar Sem pisar corações Conquistar o que é meu Eu entendi que o amor é maior Do que eu, do que nós E selou minha alma Não sei se tô certo ou tô errado Tô nem aí pra quem tem me condenado Só sei que dou valor ao que vem suado Desculpe, eu vivo do meu trabalho Não sei se tô certo ou tô errado Tô nem aí pra quem tem me condenado Só sei que dou valor ao que vem suado Desculpe, eu vivo do meu trabalho Eu gosto de caminhar devagar Sem pisar corações Conquistar o que é meu Eu entendi que o amor é maior Do que eu, do que nós E selou minha alma Eu gosto de caminhar Te pegar sem pisar Sem pisar corações Conquistar o que é meu Eu entendi que o amor é maior Do que eu, do que nós E selou minha alma Eu gosto de tudo que me nobrece a alma Desculpe, eu tenho alma nobre Não tem a ver com ser rico ou ser pobre É uma questão de pura sorte